E aí, galera! Estamos aqui mais uma vez, em mais um vídeo do iNet. Como vocês podem ver, cara nova no canal. Meu nome é David. Da Windy. Da Windy? Da Windy? É meu nome difícil! Estou aqui pra ajudar. Estamos aqui, como vocês podem ver, na Gipteca de Fortaleza, onde foi palco de vários eventos especiais. Nosso amigo Jaco Vai é aqui, da sua lista pra nós. Pra quem não sabe, aqui na Gipteca já foi palco de alguns bons eventos na cidade. Vários DQNs, que quando se celebra o dia do quadrinho nacional, que inclusive nós já cobrimos eventos. Se você quiser ver os vídeos que nós fizemos aqui, você pode clicar nesse carrezinho que está aparecendo aqui em cima da cabeça do David. E aí você vai ver eventos que nós já cobrimos, como o dia do quadrinho nacional, onde foi celebrado nos 30 anos da oficina de quadrinhos da UFC. Aqui também nós já cobrimos um outro evento, como o Telegeral no Borges, onde foi o lançamento do Artlook dele em 2014. Está tudo carrezinho lá. Dentre outros eventos que nós não cobrimos, outros DQNs, outros grandes artistas que já vieram pra cá. Se você é fã de quadrinho, deve conhecer Ed Bells. Conhece? Se liga na imagem aí. Ed Bells também já veio aqui pra Fortaleza. Eu já tirei foto com Ed Bells. Eu já comecei a comprar. Eu tenho uma olhinha na minha cara em casa. Ah! Mas já dá uma mostra. É que é agora. É isso aí que é a badia, viu? Antes da gente começar, eu quero pedir um favor. Pra você aí que chegou agora aqui no canal, que é a primeira vez que está vendo um vídeo nosso, ou quem já viu outras vezes, mas ainda não é inscrito, fala um favor pra nós. Clica nesse botãozinho aqui embaixo pra se inscrever, tá vendo aí? Vou dar um tempo pra tu clicar. Vai, vai. Basta bem rapidinho. Clica aí, vai. Pronto? Beleza. Do lado, tem um botãozinho que parece um sininho. Parece um sininho, tá vendo? Clica daí que vem. Só pra ver que serve isso aí, pra ativar as suas notificações. Sempre que a gente postar um novo vídeo aqui no IDN, você vai se avisar. Não é massa? Clica aí que eu vou te esperar também, vai. Bora, meu filho, que eu não tenho a mãe toda não. Bora, desliza. Pronto? Beleza. Mais uma coisa antes da gente conversar. Como o rapaz aqui disse, né? Você que ainda não conhece, esse é o novo integrante do IDN. O primeiro vídeo que a gente tá fazendo juntos, né? Eu queria que você ingresse uma salva de palmas pra ele. Vai tá acompanhando a gente hoje aqui nesse vídeo, bem como outros que virão também. Pra você que já é inscrito, meu filho, ó. Muito obrigado. É pra vocês que a gente faz isso aqui. É uma coisa bem divertida e procura sempre fazer com que não seja mais do mesmo. Nessa rua que já tem aí nas internets e os clubes da vida, não é não? Pera aí. Tá bom, né? Tá. Tá bom. Agora, vamos passar a aneta, vamos passar a apresentação, que logo mais a gente vai falar com o grande... Geralbo Borges! Éee! E aí? Como é né? Qual é não é que vai? Qual é que vai ter? Vamos contar esse aí do seu salário. Vamos lá, começar, né? Pois. Enquanto isso, na Sala de Justiça Como eu já disse também antes para vocês, nós já conversamos anteriormente Em 2014, é o lançamento do Ciclo Artbook, aqui mesmo na Subiteca Vocês podem conferir no Carlos de lá em cima, a gente já conversou Então já perguntei um monte de coisa que eu queria conversar para ele Para a gente não tornar o vídeo tanto repetitivo Eu queria só que você fizesse um breve resumo na sua carreira Dizendo, por exemplo, nome, idade, de onde você é, com o que você trabalha Há quanto tempo você trabalha, uma formazinha bem resumida Vamos lá, bem resumido, meu nome é Jalo Costa, sou daqui de Fortaleza mesmo, no Ceará Basicamente, eu trabalho no supercadro americano já há mais de 20 anos Visitando todos os trabalhos rápidos Eu trabalhei para Xicomics, para Dark Horse, Dynamite E atualmente, eu estou desenhando os X-Men para Marvel Então, resumindo, resumindo, acho que é isso aí Aracaftaco, põe bom É por aí Outro encontro que a gente já teve anteriormente foi o lançamento do Ciclo Artbook Esse aqui, né, esse está parecido com o Ciclo Artbook Eu queria começar perguntando aqui o seguinte, Geraldo Como é que surge a ideia para a criação do Artbook? Você lançou três, né? Foi, foram três Artbooks Na verdade, dois Artbooks e um Sketchbook Ele tem uma diferençazinha, apesar do nome ser diferente Sketch ou pequeno? Sketch ou pequeno, exatamente E na verdade, tem uma coisa interessante em relação a esse Artbook E o Sketchbook, não só no tamanho Esses dois livros aqui, do Artbook e do Sketchbook Que é que nesse período, entre 2014 e 2017 Eu tive uma mudança de trabalho que eu traço para o povo Para tentar me adequar mais à minha produção A tentar desenhar um pouco mais rápido Para tentar criar uma identidade maior do trabalho Então, na verdade, e até o próprio conceito do livro foi diferente Quando o Artbook, a intenção dele era coletar trabalhos Que eu já tinha publicado, como páginas de vários revistas que publiquei O Sketchbook, na verdade, era exatamente o que eu fazia Quando não estava fazendo as páginas Sempre entre uma página e outra Para tentar desoffilar, desestressar, alguma coisa assim Eu fazia Sketch para relaxar um pouquinho E aí ia para a próxima página Então, nessa brincadeira, entre uma página e outra Fazia o Sketch Quando eu fui ver, já tinha mais de quase seis Sketch E aí eu fiz uma compilação, uma filtragem desses Sketch E aí acabou que foi criado esse Sketchbook E o pessoal tem gostado muito, sim, dessa mudança de trabalho Seu traço mais dinâmico Eu, particularmente, fiquei muito satisfeito Mas ainda tem muita coisa para andar, muita coisa para aprender Então, na verdade, essa evolução é sempre constante, né? Na época do lançamento do 5 do Artbook, eu lembro Na verdade, eu não lembro Eu estou assistindo o vídeo, eu não lembro Sim, não tem problema Você disse que, na época, ia sair uma revista do Sinest Exatamente E no lançamento desse daqui, o Bande, o que você estava fazendo? Nesse Sketchbook, eu devia estar trabalhando no Engel Na Dark Force Eu estava trabalhando, porque eu fiz dois atos do Engel Durante esse lançamento do Sketchbook E aí, logo depois que o Engel acabou, aí sim Eu fui para as revistas, também para a Marvel Tem previsão para algum próximo Artbook para nós, hein? Cara, provavelmente o próximo lançamento não vai ser um Artbook Vai ser uma revista Eu estou produzindo um material autoral Então, muito provavelmente, antes do próximo Artbook Vai vir um material autoral Que eu ainda estou meio receoso se vou usar a casa Ou se eu vou fazer por conta própria mesmo Mas, muito provavelmente, esse ano, na prior das hipóteses, em 2019 Eu vou lançar esse material autoral Essa é uma história que eu vou escrever e vou desenhar também Então, podem esperar um pouquinho que daqui a pouco saia esse material Validável Espero que sim, espero que sim E aí, como eu disse no começo, não vamos focar muito no pessoal no geral Vamos focar no profissional Porque eu sempre tive curiosidade de te perguntar Qual foi o primeiro trabalho do geral como desenhante? O primeiro trabalho grande para qual editora foi? Tá, meu primeiro trabalho grande, assim, com um personagem bem conhecido Foi para a Top Call Foi em 2007 Eu fiz um trabalho com uma revista chamada Dark Nessim Um personagem bem conhecido da Top Call Do Marco, que criado pelo Marco Silva Na época, eu fiz só os layouts Era uma história com uma revista chamada Darkness Level Zero E eu fiz os layouts dessa edição Que foram belamente pintadas com o pintor que agora eu não lembro Grande, assim, você desenhando Esse foi layout Mas, você desenhando mesmo, para sair em geral Para aquela revista Ah, você quer ver o trabalho? Qual foi o primeiro? Mas, assim, eu cheguei a trabalhar na Ampa Muitos anos atrás na Marco Em 2008, mais ou menos Mas foi um trabalho muito pequeno com o Nova Que é um personagem bem conhecido Mas foi um trabalho bem pequeno Ok? Com o Nova Ah, sei, sei, sei É, pode ver Ah, você correi, vai Mas, assim, trabalho que... Eu posso dizer que foi um trabalho que eu desenhei Foi com um personagem muito grande Definitivamente foi com Mulher Maravilha Em 2007, 2008 também Para a DC Então, foi o meu primeiro trabalho com Mulher Maravilha E foi realmente trabalho que eu vi Bom, agora eu estou fazendo quadrilha, assim Importante, né? Então, foi o meu primeiro trabalho com Mulher Maravilha Como foi que tu chegou nesse trabalho na DC? É, na verdade, na época eu era agenciado pelo Instituto Pelo atual Instituto dos Quadrinhos Na época era o Impacto, o Quadrinhos E através do agenciamento pelo Impacto Foi que surgiu esse trabalho com a... com a DC Comics Então, foi o meu primeiro trabalho com a DC Comics Mas foi, ficou muito isolado Porque levou dois anos depois Para eu voltar a ter trabalho com a DC E realmente aí foram dez anos trabalhando direto com a... com a editora Agora, para eu estar olhando um pouquinho na... Opa! Na snooka de bico, né? Se eu podia dizer para a gente Quais foram os artistas... Assim, as pessoas... Os artistas que você já trabalhou Claro! Qual mais gostou? O menos gostou? Né? Vamos ver se ele vai ficar de segundo porra Não, na verdade sim Eu... assim, em relação aos que eu não gostei Não tenho nenhum... Particularmente, eu não tenho nenhum que eu não tenha gostado Assim, que eu tenha odiado o trabalho Não aconteceu isso Mas teve alguns que eu gostei de trabalhar Então, por exemplo Para mim foi uma honra, por exemplo Trabalhar com Paul Levitz Que é um monstro, né? Sagrado, dos quadrinhos, né? Virar a Legenda dos Caderóis Exatamente um dos quadrinhos que fizeram a carreira do escritor Então, foi com certeza foi um... Um ponto alto do meu trabalho dentro da DC E o segundo, assim, eu lembro Que foi ter sido articularizado por um outro monstro da arte final Que é o Paul Neary Que articularizou, por exemplo A caras como o Alan Davis e o Brian Hitch Então, eu estou nesse seleto grupo de artistas Que foram articularizados pelo Paul Neary É, é um fraco Então, mas claro, sim Sempre trabalhei com pessoas muito bacanas O Caio Higgins quando trabalhei com As Antuna No End eu trabalhei com uma roteirista que não é tão conhecida Mas é uma pessoa muito bacana Que é a Corinda Beco Que escreveu uma breve novel do Lanterna Verde Com o esposo dela Então, que é um desenhista fantástico Então, assim, eu tive boa sorte, finalmente De trabalhar só com pessoas bacanas Eu nunca tive oportunidade de falar E saio bem Saio bem Saio bem Saio bem Que bom Falar em Angel, cara Eu lembro que a gente se encontrou em um evento aqui em Fortaleza O traço do Angel estava bem diferente do que tu costumou apresentar Exato Aquele ali foi exigência da editora ou foi você que quis mudar o traço? Não, na verdade Quando a editora me chamou Na verdade tem até uma coisa diferente do Angel Porque assim, o Angel é uma adaptação de meu sério de TV Então, normalmente, quando você trabalha com adaptação de série de TV A tendência do artista é trabalhar com foto-caria Ou seja, tentar fazer com que os personagens tenham um rosto muito similar Ao dos atores que fazem a série E quando me chamaram para fazer o Angel Assim, eu fui chamado exatamente pelo meu estilo mais caricato Sem ter muita verossimilhança com os atores Então, pra mim foi muito bom Porque acabou que os fãs da série fizeram uma boa conexão com a minha história Uma boa história que foi contada E essa questão da verossimilhança não fez tanta diferença Então, foi bom nesse sentido E a questão do traço Foi uma maneira Eu precisava fazer o Angel um pouco mais rápido do que o normal Então, fazer um traço mais estilizado Fez com que eu conseguisse cumprir os prazos Um pouquinho mais rápido do que o comum Foi nesse sentido E também a questão de experimentar Acabei de experimentar muita coisa do Angel Acabei experimentando lá Tive essa abertura para fazer isso Para coisas, por exemplo, que hoje estão sendo publicadas nos X-Men Então, foi realmente um laboratório Para mim como estilo Como forma de trabalhar Já aconteceu de ter algum personagem Que você não gostou de fazer? Acho que a sensação de colocar isso na divina Mas isso aí eu posso responder Isso aí tem resposta Assim, trabalhos que eu... Não é que eu não gostei de fazer Mas é porque não são muito a minha vibe Sabe, por exemplo Eu fiz um... Muito tempo atrás Eu fiz um trabalho para a Dynamite Que eu não fui nem conectado aí Eu era desenhante fantástico desse trabalho De faroeste E eu definitivamente não gosto de faroeste Por um motivo Não porque faroeste não seja o gênero legal Eu gosto de ler faroeste Acho bacana Kempark, Ketex Acho bacana Mas desenhar cabalos, por exemplo Para mim não é nada agradável Então, por exemplo Eu fiz uma revista para o Felipe Cânio Do 321 Do Carruiva, né Do filme, do Curse Uma matéria bacana, nacional E ele escreveu a história de faroeste para mim Mas eu fiz questão Que eu precisar para ele Que não tivesse cabalos Então eu fiz a história de faroeste Oito ou nove baixas Mas não tinha cabalos Aí desenrolei legal Foi nada cyberpunk Assim, meio futurista Para não ter cabalão, né Não, não Não teve cabalos nenhum Mas não teve cabalos nenhum Nesse sentido Deve trem Teve chapéu Mas cavalo E não Hoje eu estou só com as selecionadas E o personagem que você gostaria de fazer? Ah, tá Assim Você não tem nem dúvida Um deles é o Sufisto Pateado O personagem preferido da Marvel Definitivamente eu gostaria de desenhar o Sufisto Algum dia Da DC Apesar de eu ter até desenhado Em outras circunstâncias Mas eu queria muito trabalhar um dia Numa história do Batman mesmo História específica do Batman Que é o personagem que Acho que 10 desenhantes Gostaria de desenhar o Batman Agora o meu personagem predileto mesmo Provavelmente acho pouco provável Que eu vá desenhar É o Badger É um personagem bem desconhecido Que praticamente ninguém conhece Criado pelo Mike Barron Que é um roteirista Nas antigas Ele escreveu justiçao É um personagem autoral dele Então acho muito pouco provável Que ele me convidar para fazer o Badger Mas quem sabe É quem sabe É um personagem muito bacana Ainda está sendo produzido Essa revista de dia Ele de vez em quando Ele faz alguns minisetas do Badger Até saiu um ancião retrasado Saiu uma... Ele escreveu E outra pessoa desenhou Mas como é um personagem autoral Então não é publicado Por uma grande editora Acho que saiu pela... Eu não lembro qual foi a editora Que foi publicada pra gente agora Cara, acho que vai do IW Mas enfim É sazonal Quando dá vontade de ele escrever Descreve Enfim No dia que ele perguntar Descrever E me chamar Estarei lá Estarei lá Mas vamos torcer Como a internet hoje em dia Rompe fronteiras Ah sim, sim Eu vou citar um exemplo Seu próprio O que aconteceu Que pode ser que através Do nosso vídeo Você acabe sendo convidado Ah, sim Exato Você lembra que uma vez No Facebook A gente conversando Através dos seus skets Eu pedi que você fizesse um do bem Foi, foi verdade E quem foi que curtiu Quem foi que comentou E quem foi que usou ele como perfil Foi o criador do bem Jack Dixon Que é um roteirista sensacional Criou dentro dos personagens o bem E eu fiquei muito feliz Nem imaginava também Que ele pudesse curtir o desenho E mais ainda Que tivesse colocado No papel de parede Como foto de pode perfil Do Facebook dele Quem sabe a ilusão Que seu filme foi ser planteado agora Não, seu planeado não Não, eu digo assim É, mas ele falou também Que gostaria de fazer Tá na Marvel Mas vamos mandar um recado Para o criador do Badia Aí vamos colocar a legendazinha Simples assim Meu filho, chama o cara Pronto, então eu posso Lá para ele Pode, que chama o homem Grande Mike Barron Se de repente você estiver escutando Ou leia depois Os comentários aí As legendas Se um dia que você tiver a vontade De escrever a história do Badia E não tiver nenhum artista Para chamar É só me avisar Que aí Estarei de prontidão É, arrependimento Como desenhista Teve algum país Não Algum trabalho que você fez Que você olhou depois Ou não devia ter feito Na verdade Os trabalhos anteriores Que a gente faz Se a gente for olhar hoje Realmente tem muita coisa que Putsu Coisa horrível que eu fiz Entendeu? Mas eu não vou dizer Que tem um arrependimento Porque tudo faz parte Do processo de trabalho Exatamente Eu gosto de olhar Para os meus trabalhos anteriores E comparar com os de hoje E ver que Está evoluindo Que melhorou a narrativa Melhorou o estilo de desenho De agramação A forma como eu conto Uma história Então tudo isso Muda E não teria como voltar atrás Assim Eu não gosto de pensar Em voltar atrás No passado Tal como De volta para o futuro Por exemplo E modificar o que aconteceu No passado Porque eu não chegaria hoje Do jeito que estou Se o passado Não tivesse acontecido Claro que eu olho Para muita coisa Que eu fiz anteriormente E claro Não gosto Muita coisa Está ruim Mas é um cara Realmente Como do aprendizado E trouxe Até onde E provavelmente Daqui a um ou dois anos Eu vou olhar Para o material Que eu fiz hoje Putsu Rapaz Isso aqui Eu podia ter feito melhor Mas tudo faz parte Do aprendizado Tem algum trabalho Que você fez Que você gostaria De revisitar Não refazer A história Que você já fez Mas revisitar O personagem Porque você acha Que ficou alguma coisa Inacabada Porque você não deu O seu melhor Naquele personagem Ou pudesse fazer melhor Hoje em dia Com a experiência Que adquiriu Olha Um personagem Que eu gostaria De voltar Para trabalhar Porque eu gosto Do personagem E acabei trabalhando Um pouco com ele Foi o meu maravilha É um personagem Talvez seja Um dos meus personagens Preferidos da DC Tanto quanto o Batman Eu trabalho Praticamente em duas edições Com o meu maravilha Então eu queria Não sei Se hoje Quando eu te letir É o meu maravilha E se de repente Teria espaço Para eu trabalhar Novamente Mas era um personagem Que eu gostaria De fazer um arco inteiro Por exemplo Com ela Você está trabalhando Para o Marvel Atualmente Você está com um contrato De exclusividade Trabalhando como freelancer Ainda nesses 20 anos de trabalho Ainda não fiz nenhum contrato Grande Talvez o contrato maior Que eu peguei Foi quando a Cos Foi um contrato Para dois arcos De oito edições Então foi um contrato maior Que eu peguei Mas assim Um contrato de exclusividade Para não trabalhar Mais para ninguém Não Ainda não Então é isso que vocês chamam de arco É Exatamente Tinha que fazer duas edições Exatamente No caso do Angel Eu peguei Foram dois arcos Que eu peguei E aí durante o período do Angel Você não fazia o trabalho Para o outro editor Aí é que está Fazia também Não foi um trabalho de exclusividade Foi um trabalho que eu fiz A longo prazo Mas enquanto eu fiz o Angel Eu estava trabalhando para a Dynabat também Uma gráfica nova Que vai sair inclusive esse ano Nunca trabalhei de forma exclusiva Para ninguém ainda Hoje eu sou agenciado Pela Kiara Escuro Que é a maior agência De desenhos de brasileiros Percado americano E aí tem caras como Ivan Reis Andy Barrels O Robson Rocha O Marcelo Maiolo Então realmente são caras Que estão na ponta do mercado E eu tenho a boa sorte De estar envolvido com esse povo aí Boa sorte tem esse também De estar você lá no meio né Não Obrigado Geraldo Henrique Tem algum personagem Trabalhando nele atualmente agora? Rapaz Depois que eu terminou o Zexpan Eu fiquei sem trabalho Mas hoje Especialmente hoje A gravação deu sorte Hoje eu consegui Eu consegui no próximo trabalho Mas eu não posso dizer Mas eu já Depois eu digo em óculos Mas eu fico Eu tenho que assim Me sentir orgulhoso Porque em 2014 Você deu uma notícia Como essa também né Também não disse Qual era o personagem Que está trabalhando Pois é Talvez daqui uns 2, 3 anos Que a gente fizer o outro vídeo Vai dar essa dica O que eu posso dizer É que vai ser uma outra Adaptação De série De TV Se eu posso dizer Mas não posso sair Para a editora E nem para o web Mas vai ser isso aí Vai ser um Marvel X-Men você fez o que? Eu fiz duas edições Da revista X-Men Gold Uma já saiu agora Nesse mês de maio E a outra vai sair No mês de junho É uma edição São duas edições Bem bacanas Porque vão levar O casamento Do Colosso Com a gente Pride Olha aqui A minha edição Exatamente é a que precede O casamento dos dois Então Um dos grandes motivos Para ter pedido Essa conversa Esse bate-papo Para a gente Eu queria saber Qual o futuro Do geral Você recentemente No Facebook Você revelou Alguma mudança Grande na sua vida Pessoal Que inclui Queira ou não queira O seu profissional Sim Sem dúvida Eu queria que você contasse Para a gente Qual é essa mudança Do geral Em alguns dias Em alguns dias mesmo Eu estou de mudança Saí de Natal Oficialmente Eu já não estou mais Morando em Natal Me passaram dias Aqui em Fortaleza Minha família é daqui Revei meus ambigos E etc e tal Mas daqui a alguns dias Eu estou de mudança De vez para Santiago No Chile Então vai ser uma mudança Bem radical mesmo Por questões pessoais Não teve nenhuma mudança No sentido de que Eu tenha achado Alguma coisa ruim Em Natal Ou em Fortaleza Para mudar para o Chile Simplesmente foi Assim A minha questão pessoal Foi de querer ter uma experiência No STBO Para crescer como ser humano E hoje Eu acho que Mais do que nunca A gente precisa ter sempre A consciência De que todos somos Cidadãos globais A gente somos cidadãos No mundo inteiro Então talvez Eu penso Que essa mudança Para o Chile Em específico Vai trazer um pouco Desse ar De cidadão No mundo Vou aprender outro idioma Eu não sei falar Nada de espanhol Nem eu Não sei falar Nada de espanhol Então vai ser bom Para mim Para minha esposa Para minhas filhas E de cara Dia 23 de junho Eu já vou participar De um evento Lá no Chile Tipado Comic King Que é um evento De tatuagem e quadrinhos Porque eu fui convidado Junto com o HDR Gabriel Piccolo Que é um indústria do Paulinho Está muito bacana também E outros Acho que o Fri Guadagnar também Deve estar nesse evento Então vou participar Desse evento Com o King Então vai ser minha primeira Incursão Dos quadrinhos chilenos Já morando lá Já morando lá Já morando lá Vai ser dia 20 Eu vou mudar agora em maio ainda E aí em junho Dia 23, 24 de junho Lá no centro de trauma apótico Vai ser esse evento Com o King Como no vídeo anterior Eu coloquei o dia Que a gente está gravando Para o pessoal também se situar Hoje é 15 de maio de 2018 A previsão para ir embora Tem mais ou menos que dia? Dia 20, 22 de maio ainda De maio ainda E quem sabe a gente Daqui a dois A gente não vai me estar em lado Isso que eu ia falar agora Aí fica o convite Para o Aiden De repente fazer uma Uma versão internacional Do programa Uma versão internacional Do programa Lá em Santiago Aí fica o convite para vocês Aí vai se juntar No Aiden Essa parada Vamos de UBS Vamos de UBS Agora vamos passar Para a parte legal Para nós encerrar Vamos lá Não, aqui é um joguinho Que a gente fez aqui Um bate-bola rápido Com o Geraldo É, aqui Vai fazer uma pergunta Você responde Dá lá É sem pensar muito Show de bola Vamos lá Esse cara que é jato demais Aí tem que pagar Amarrar para tudo Mais tarde Vamos lá Personagem favorita Pet Um filme que marcou Um... Vingadus Uma série Uma série Um poinho de um Desenho ou anime? Desenho Rapado no pé de moleque Pé de moleque Simpsons ou Futurama? Opa, Futurama Ixi Ele disse que ia te matar Mas ele se assusturou Coitado Marro ou Desenho Ixi Tá em cima do muro É isso aí Você gosta de tudo Opa, outro assim Só para te montar no foguete Essa aqui agora Acho que é a mais fácil Escolher Daniel San Ou Marty McFly Daniel San Sim Mônica Ou Cebolinha Cebolinha Din-din de coco queimado Ou de castanha De castanha Sem dúvida Eu acho que essa aqui Já foi repetida no vídeo Mas se pudesse Escolher um lugar Para levar a mecerinha Rapaz Eu nem sei Rapaz Assim Eu tenho a resposta Para isso Qualquer lugar Que seja na beira da praia Meu sonho é morar Não sei em que praia Mas enfim Vai ser lá Uma lembrança boa Minha família Principalmente meu pai É Mas que foi exatamente Um ano que ele faleceu Então essa com certeza É uma lembrança Ótima para colocar Uma resposta E a última pergunta Se pudesse escolher um poder Qualquer um E qual seria E por quê Ixi, cara Não sei não Ah, não sei Rapaz Não precisa de poder nenhum Ganhando um rapaz Eu sou O cara O anti-herói O cara Sem poder nenhum É o Batman É, o Batman O Batman é legal Sem poder Geraldo Eu queria agradecer Muito Aqui a sua participação Obrigado Obrigado Foi rápido Foi curto Foi bem divertido Antes da gente Encerrar Apesar de não ter feito A camisa Que eu queria ter feito Para você Eu quero dar um outro presente Como eu vi No vídeo anterior Vou encerrar A camisa Também no outro vídeo Foi Foi verdade O cara já tem mais camisa Do que eu Eu queria que você levasse Com você Com a camisa do Aidente Levasse para os nossos Hermanos chilenos Com certeza Também conhecei Quem sabe Não exigindo muito Quem sabe Nesse evento Você vai Já vou usar Não Vai ser um dia Já vou usar a camisa Mas o pessoal vai ser interessante Que é uma expressão Muito peculiar Aqui no Ceará Então o pessoal vai achar Já interessante Você viu que o diabo é O mais bacana é Você tentando explicar Isso O pessoal que é Aí é que tá E esse é um poder Para a gente encerrar Pessoal Eu quero agradecer De novo o Geraldo Agradecer também O Eduardo Que cedeu espaço Da Civitec Para a gente poder Poder fazer mais papo Valeu Deixa eu ir embora Agradecer Queira ou não Queira a Prefeitura De Fortaleza Que mantém aqui o espaço E fazer um convite Você que é aqui De Fortaleza Que ainda não conhece Aqui fica na Biblioteca Dolor Barreira Esse espaço aqui É excepcional Quadrinho à vontade É de graça Você pode vir aqui Você passa aqui Na Avenida Universidade Em frente à Casa Amarela Se informam quais os dias E horários Você pode fazer a visitação Você pode vir Ler, desenhar Escrever Conversar com os amigos Se informam da programação E a gente vai encerrando Por aqui Quero agradecer De novo A você que está aí Do outro lado Não se esquece Se você tiver gostado Clica no botãozinho De Tamassa Porque se arense Não clica em curtir não É Tamassa Tem um joinha Tem um joinha Também Pode ser joinha Tem um joinha Tem um bocado Saber como vai A coxilha E vai gravar A gente Não pode A Tamassa Vocês não se esqueçam Aqui do lado Vocês podem clicar Para ver os nossos outros vídeos Acompanhe o vídeo Anteiro Que a gente já fez Com geral De novo No cardzinho Aqui em cima Vê os outros vídeos Do aí dentro E mais em breve Vocês vão ver outros Também tem esse indivíduo Aqui O David O homem do nome estranho Mas vamos ficando por aqui Fui Valeu Vai dentro Basta Fuuu Vou melhorar, gente, tenha calma, viu? Vou botar isso aí no final do vídeo. Pode dar!